E é muito louco, né? Porque a gente acha que o e-mail ninguém lê mais. E segura essa, tá? Eu também não leio e-mail. Eu não leio e-mail. Mesmo assim, o e-mail vende muito mais. Por quê? Assim, 10. Chega a ser... Chega a não ter como comparar o quanto de dinheiro o e-mail traz mais do que o WhatsApp. Chega a não ter como comparar. Às vezes, 7 vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais. E eu publiquei um vídeo, um podcast do meu podcast 6 em 7, que chama O Patinho Feio do Marketing Digital, do e-mail. Ninguém gosta mais dele, mas é o que mais dá grana. O patinho feio é o que mais dá grana. E por muito tempo eu não sabia por quê. Mas segura essa. Antigamente, você entrava no seu e-mail e estava cheio de corrente, cheio de piadinha. Para onde foram essas piadinhas, correntes e diversões? O WhatsApp. Quando você entra no e-mail, é porque alguma coisa é séria. Quando você compra uma passagem de avião para São Paulo, onde é que chega essa passagem? No e-mail. Quando você compra um ticket para o show que você gosta de ir. Da Sandy e Júnior. Meu Deus, Sandy e Júnior. Quando você compra um show da Sandy e Júnior, onde é que chega o ticket? Quando o seu banco tem que te mandar uma coisa muito importante, ele te cutuca no Facebook? Não. Ele não cutuca no Facebook. Ele manda para o seu? Então, é muito louco. O e-mail passou a ser o lugar onde você faz as coisas sérias. Por mais louco que isso seja. Então, quando você entra no e-mail, é porque é impor? Importante. E na hora de comprar, é importante. E quando você está direcionando um lançamento, e a pessoa sabe que a diferença dela conseguir uma vaga ou não conseguir uma vaga está num link que chegou no e-mail dela, ela acessa, ela acha o e-mail. Ela fica escavucando a caixa de entrada dela até achar o e-mail. Nem que ele caia no spam.